Muito obrigada, Sr. Deputado de Coordenadores. Saúde efusivamente o Sr. Vítor Ferreira, Vice-Presidente da Federação de Platinagem de Portugal para o Hockey em Patins. E obviamente que me associo aos Srs. Deputados que antecederam, que era o Sr. Deputado de Coordenador, que era o Sr. Deputado de João Castro, no agradecimento que este grupo de trabalho faz pela compreensão relativamente aos, não é constrangimentos, mas aos normativos que em sede desta dinâmica de trabalho de comissões e de plenário nos são exigidos. E, portanto, agradecer a sua compreensão e a sua vinda mais uma vez a esta casa, que é a sua casa também. E eu gostava também de dizer que bom que foi trazermos de imediato as propostas que a Federação já identificou como sendo aquelas que poderão ainda melhorar uma proposta de lei. Portanto, o que queremos todos nós é que haja segurança, que haja este entendimento de todos aqueles que são os agentes envolvidos nos eventos e espetáculos esportivos e, sobretudo, na segurança de todos aqueles, não só que os vivem nos campos esportivos, como nas bancadas e, portanto, também das famílias que vão assistir. E, portanto, dizia eu que bom que já trouxe estas propostas, que me parecem que este grupo, me parecem, creio que eu posso afirmar este grupo, não deixará-lhe fazer, desatender, de tentarmos melhorar o que já está nesta proposta de lei para que possa ir ao encontro das preocupações que nos têm sido transmitidas. Eu também não tenho nenhuma questão em particular, porque ia pedir-lhe, precisamente, se fosse possível partilhar com este grupo de trabalho, não só as questões que pudessem, neste momento, do ponto de vista da Federação, ser corrigidas, como até identificando em que artigos da proposta de lei a que elas estariam implícitas e, de alguma forma, também esse trabalho foi acautelado pela vossa Federação. E, portanto, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, por ter trazido este contributo a este grupo e desejar, obviamente, os maiores sucessos à Federação de Patinagem de Portugal. Muito obrigada.